A vida do Supremo, a vida da República e a vida do Estado de Direito Democrático são três pilares entrelaçados e é evidente que isso torna desafiadora a tarefa irrestrita da defesa da Constituição. Isso exige um esforço contínuo de atuação colegiada, de vigília pela legalidade democrática e eu estou seguro que o Supremo, como soube, também saberá responder a tempo e modo com brilho, serenidade e firmeza a esses desafios, honrando a memória dos constituintes de 88 e tendo como presente o respeito pelas gerações do futuro.